Bom pessoal, então estamos aqui com mais um vídeo de War Spin no canal E no vídeo de hoje pessoal eu vou estar falando um pouco sobre a atualização de Natal Eu sei que o vídeo está um pouco atrasado, mas estou trazendo aí para vocês o vídeo, espero que vocês gostem Então junto com a atualização de Natal pessoal, a Ingrid trouxe algumas modificações nas classes Inclusive aumentou um pouco do HP de todas as classes Vocês estão vendo que o meu HP foi para 5k Também algumas classes tomou nerf, algumas classes tomou buff em algumas habilidades Inclusive o Hug ganhou um grande buff, que foi na habilidade de salto Agora eu consigo dar dano crítico usando a habilidade de salto Então isso vai ser assunto para os próximos vídeos, eu vou estar focando um pouco agora na atualização de Natal Então está bem top mesmo, vocês estão vendo o cenário, o gráfico está bem legal, parabéns aí para a Ingrid Então chegou a atualização aqui de Loja Milagrosa, inclusive vou estar olhando aqui alguns itens da Loja Milagrosa Tem alguns itens top aqui, já vamos dar uma conferida Agora está tendo a promoção do ingresso para o passeio, tem bastante coisa legal, vamos conferir aqui Aqui tem aquele baú pessoal, com aquele sistema de drop, onde já mostra os possíveis drops Tem umas skins até legal aqui, isso aqui eu gostei Tem bastante skin legal aqui para você estar conseguindo nesses baús Estão vendo aí os trajes novos, alguns trajes do Natal passado Aqui skin de arma Então tem bastante coisa para você conseguir nesses baús né pessoal Eu aconselho você estar comprando eles no dia da promoção Onde cai 50%, às vezes 40%, 60% de desconto nesses itens aqui da loja né Aqui tem o baú, o baú de Natal, onde você consegue traje, skin, bastante coisa Você consegue nesses baús né Aqui também tem os cortes de cabelo né Tem alguns cortes aí no tema natalino Então tem bastante coisa aí nova no shopping de loja milagrosa né Então tem aqui algum sorriso E aqui já está tendo a oferta do ingresso de passeio né Inclusive você pode também armar as moedas de passeio né pessoal Só você entra aqui, tem as atrações do parque Onde você consegue as moedas da sorte Que você consegue trocar por traje e também skin né Inclusive no evento de Halloween eu consegui o traje top lá né Nem sei se eu mostrei para vocês Então vamos dar uma olhadinha aqui pessoal Então aqui você consegue trocar as suas moedas da sorte Por alguns trajes, também algumas skins de arma né Então tem uns trajes bem legais aqui As skins bem top né Então é isso aí pessoal Aproveite o máximo desse evento Mais para frente eu trago um vídeo mostrando os passeios para vocês Também está tendo uns itens muito top pessoal Que são os itens que eu estou pretendendo comprar E são os itens de craft né Vou estar procurando eles aqui Aqui ó Então esses são os itens né pessoal Que eu pretendo comprar São os itens de craft né Mas eu acho que você consegue dropar na TW Se for igual ano passado Vocês conseguem dropar esses itens na TW também né Então se você conseguir dropar um desses itens Você vai conseguir fazer um grande gold né Aqui vocês estão vendo que Precisa de 11 substâncias né Etérea para você estar craftando Tem que ter ainda essa bota né Então tem bastante itens novos aqui de craft Para você estar craftando Ou então comprando aí no mercado né Inclusive eu quero comprar o de Os itens com bônus de crítico né Aqui ó Aumenta 4% de crítico E ainda tem o bônus de resistir pessoal Que é muito top Principalmente em algumas TW Onde os bosses tem alguns stun né Então aqui pessoal tem novos eventos também Na aba de evento Você pode estar conferindo aqui os horários O local também Você pode estar conferindo aqui Aqui são os eventos que eu aconselhei vocês Cadê Esse aqui é o evento de guild Inclusive eu aconselho vocês Entrar numa guild O pessoal vai aproveitar Todos esses eventos Que são eventos exclusivos de guild né Em exceção a esse aqui Que são um evento global Onde todos vocês podem estar participando né Aqui eu super indico vocês participar Para estar ganhando Algum desses buffs Que te ajuda demais Principalmente você que não tem um item bom Esse buff ajuda bastante Na hora de você É Entrar na TW né Então tem alguns buffs aqui Que você vai conseguir Fazer no evento Que não é tão difícil assim Eu vou estar mostrando aqui Nesse vídeo para vocês Inclusive tem essa habilidade Que ajuda demais É Na hora de você fazer quest Se mover para TW É uma habilidade de movimento né Eu vou estar mostrando aí para vocês No final do vídeo Então eu espero que vocês gostem do vídeo Se gostou deixa o like no vídeo Qualquer dúvida deixa aí nos comentários Eu vou esperar aqui o evento começar E eu volto para mostrar para vocês Beleza? Bom pessoal Então já estamos aqui O evento já começou Então Eu aconselho vocês a fazer O máximo de vez Esse evento É um evento muito top Ajuda demais Esses buffs Na hora de você fazer TW Até mesmo você que está upando E fazer quest Sem contar que você tem chance De dropar Alguns itens Nesses baús né Então É muito simples Para você participar desse evento Basta você estar No local Do evento né Onde fica essas áreas vermelhas É o local que você tem que estar Para concluir o evento Beleza? Então tem bastante Bônus para você conseguir Nesse evento Então Não é tão difícil assim pessoal É basta você Estar aqui No local do evento E ajudar a galera A matar alguns mobs E Estar interagindo aí Com alguns itens Então vai ser bem simples Mesmo Esses eventos né Então vamos esperar aqui A gente ganhar um bônus Para eu estar mostrando Para vocês Beleza? Então tá aí pessoal Ganhamos o primeiro bônus Então vocês viram que é bem fácil Então agora A gente Tem que ir para o próximo Local do evento Ali na área vermelha Fica lá embaixo Então vocês viram que não é tão difícil É só a gente acompanhar a galera Então quando eu chegar lá Eu volto Beleza? Bom pessoal Então já estamos aqui No próximo local do evento Então vai ser bem repetido mesmo Esses eventos Basta você estar no local E estar matando alguns mobs Com a galera Ajuda aí o pessoal A concluir o evento Senão pode falhar Então não tem muito o que explicar Para vocês Basta você estar acompanhando aí a galera É Aqui você consegue os bônus Concluindo o evento E também Pode ter a chance né De dropar alguns itens Nesses baús né Como traje Skin Tem corte de cabelo Muito mais né Então eu vou estar acelerando o vídeo Pessoal Vou estar coletando aí Todos os bônus E eu volto No final do vídeo Beleza? Eu vou estar acelerando o vídeo 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 Então é isso aí pessoal Concluindo o evento Vocês viram que no final Teve uma pequena guerra né De elfos contra MC Mas o importante Que nós concluímos o evento E ganhamos a habilidade de movimento né Onde você consegue se transformar em um alce E se movimentar mais rápido aí No mapa né Então isso ajuda demais E também ganhamos 30% de bônus Na hora de farmar moedas da sorte né Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou deixa o like Qualquer dúvida deixa aí nos comentários Até o próximo vídeo pessoal Falou! Tchau! 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 Obrigado.